Integrantes de movimentos negros se reuniram em frente ao consulado da Espanha aqui em São Paulo. Os manifestantes realizaram um ato em apoio a Vinícius Júnior. Vamos ver. Um ato foi realizado nesta terça-feira em frente ao consulado da Espanha na zona sul de São Paulo. Integrantes de movimentos negros manifestaram solidariedade ao jogador Vinícius Júnior, que foi alvo de insultos racistas durante uma partida no último domingo na cidade espanhola de Valência. Nos esportes e no mundo, povo negro unido é povo negro forte, que não teme a luta, que não teme a morte, todos os negros unidos. Vinícius Júnior viveu, porque não é apenas um caso isolado, é uma violência racista contra a população negra no Brasil e no mundo que nós não podemos naturalizar. Vinícius Júnior, do Real Madrid, se tornou um símbolo da luta contra o racismo, que causa impacto também fora das quatro linhas. O brasileiro, de 22 anos, conseguiu apoio global depois de ter sido alvo de insultos racistas no último domingo no estádio Mestalha. Vinícius Júnior não hesitou em enfrentar os torcedores do Valência, que o chamavam de macaco. Passarão! Fascistas! Fascistas! Fascistas!